Da Dema, que vai fazer um bolo de figo em calda. Pra essa receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 5 ovos, 4 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 colher de chá de canela em pó, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de amido de milho, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de figos picados, e 1 colher de sopa de fermento em pó. Não tem muito mistério, hein? Não, não tem. Não é? Pelo menos nos ingredientes, Dema? Não tem os ingredientes, são... Beleza, querido. Vou lavar as minhas mãos. Sim. E aí, vamos lá. É figo em calda de latinha? É, isso. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Mas pode ser, se eu fizer um doce de figo, eu posso fazer com o meu doce de figo. Pode também, pode. Adoro doce de figo. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Fale. Vamos começar com a batedeira, igual aquele dia, né? Já deu alteração aí? Lembra? Não. Ah. Não. Não consigo levantar. E aí? Com carinho, levanta. Levanta. Pronto. Pronto, foi. Pronto. Ela não pode... Senão, nós temos que chamar o tutu. É, senão a gente chama o tutu. Você sabe que aquele dia daquela que nós fizemos? Hã? Aí eu tava lá na academia, chegou uma aluna e falou pra mim, olhou pra mim e falou, e a batedeira? Que funcionava sozinha, lembra, gente? Porque ela tava mexendo na televisão e viu. Quando ela viu, ela falou, eu conheço essa, acho que era da academia, era eu mesmo. Conheço essa bosta. Mas ela ria tanto, mas ela ria. Vou pôr a margarina com açúcar, tá? Tá. Aqui eu vou dar uma batidinha primeiro, nessas aqui, pra depois eu colocar os ovos. Tá bom? Não, mas eu deixei ela assim. O que eu tenho que acrescentar agora aqui é uma xícara de amêndo de milho. Olha lá. Deixa ela assim que eu tenho que alavar. Será que essa é uma função dela, Dema? E a gente que não sabe, porque ela... Não, ela tem até um clique que tem aqui, mas é que, olha lá, tem que apertar, não. Deixa ela assim. Porque eu vou colocar o amêndo de milho. Então, não, você colocou o açúcar e a manteiga. Manteiga e os ovos. E os ovos. Tá misturando aqui, né? Como ela vai? Agora eu vou colocar o amêndo de milho. Ela para, daqui a pouco ela vai. Daqui a pouco ela volta. Não, ela é assim. Tem vida própria. Mas eu preciso dela bater devagar. Isso só que vai virar um pó em cima da gente, entendeu? Tá certo, é. Então, eu vou colocar o amêndo. Eu tô achando que a gente descobriu uma nova função dessa batedeira. É assim, Dema? Eu acho que ela deve ter essa função. Ninguém tinha descoberto ainda. Olha lá. Não, não, ela para. Para você, por isso, não sei que vira um pó de arroz em nós duas aqui. Entendeu? Olha lá. Um, dois, três... Olha lá. São três. São três. Aqui, eu vou colocar o amido. Tá? Agora eu vou colocar a canela. Que dá um gostinho na massa, né? Deixa ela ali, porque senão vai virar um ó. Já peguei o jeito dessa batedeira. Pronto, tá lá. É que eu tô colocando as duas xícaras de farinha, tá? Já peguei o jeito dessa batedeira. Eu tô aqui desde janeiro agora pra descobrir. Você vê que ela é ligeira, né? É, você vê. Nossa, eu vou colocar ela ligeira. Eu ia colocar ela nesse ponto pra eu poder depois eu aumentar ela. Se não... Desde janeiro agora que eu tô percebendo o jeito da batedeira. Olha lá, agora aumentei. Agora vai constante. Agora vai constante, tá vendo? Se não a gente vai... É coisa chique. É outra coisa. É outra coisa. É outras vidas aqui. Tudo devagarinho então, né, Dema? É, porque se não... Se você colocar de uma vez, isso aqui vai levantar um pó terrível, né? Nós já passamos pó hoje. Eu já passei pó. É? Você tem com a casa antes de vir? Eu não. Mas ali tem. Vou descer hoje. A gente sempre dá um trato na casa. É, sempre dá. Mania, né? Eu acho gostoso cuidar da casa, Dema. Eu também gosto. Eu gosto. Eu gosto da minha casa. Minha mãe falou que ia trocar o piso, tanto que eu limpo. Agora tem o fermento aqui. Agora eu vou colocar o leite, tá? Também quando tem que ser devagar, porque senão isso aqui vai... É, respinga leite em tudo. Faz aquela alabança. Faz aquela alabança em nós todos aqui. Deixa eu mexer bem aqui, ó. Você faz doce de figo ou não? Você só usa... Só compra pronto. É difícil você achar um figo pra comprar, né? Mas na Baixada é difícil. Aqui no mercado você acha. Aqui no mercado aqui tem. Pra consumo e pra doce. Então, mas lá embaixo é difícil. Eu comprei lá também. Eu acho tão fácil fazer doce e é tão gostoso. É, é fácil fazer. Vamos fazer o seguinte. Delho de mamão. De mamão. Deixa batendo. Deixa batendo aí e já vem. Já vem. A Dema mora na praia, né? A Dema já mora num destino turístico. Ah, eu moro onde não mora ninguém. Eu vou mandar um beijo pra dona Terezinha, que é a avó da nossa Camila aqui, que o Rogério acabou de falar. A Camila falou que eu não tenho pressa. A avó dela... Dona Camila tá fazendo aniversário hoje de 72, 74. 74 anos. Então, dona Terezinha, um beijo muito carinhoso de todos nós, especialmente meu. E eu convido a senhora pro dia que a senhora puder vir aqui visitar a gente, tá bom? Vou tá aqui esperando. Isso aí. Né? Ó, eu já bati a massa. Ó, agora eu já sei que é ali, ó. Ó, bonitinho. Isso, muito bem. Aqui, ó, eu vou agora misturar o fermento, tá? Eu não misturei ainda. A canela dá esse tom. Dá esse tom na canela. E o gostinho também, né? E o gostinho. Ó. E aí agora a gente vai fazer o quê? Incorpora. Incorpora. Vocês arrumaram tudo aqui, hein? Você viu, rapidez? Forma untada. É, eu untei um pouquinho fundo, porque essa forma aqui não é de... E tá enfarinhada? Tá com um pouquinho de farinha. Ó. Olha a massa, ó. Ela fica com uma cor bonita por causa da canela. Se quiser colocar com pêssego, também pode fazer, né? Mas é o que você falou. É que todo mundo faz só bolo com pêssego. Bolo com pêssego, aí eu falei, pro Vitor, eu vou fazer com... Fazer uma coisa diferente, né? O fio quase ninguém usa, né? Pra essas coisas assim. Você gosta mais da fruta? Mais de figo ou mais de pêssego? Ah, eu gosto de tudo. Pensa numa mulher que come fruta. Sou eu. Pensa numa mulher que não come fruta, sou eu. Ah, não. Pensa. Mas eu preciso mudar isso. Meu marido fala assim, come demais. Mas figo eu gosto. Mas eu gosto. Eu que tô raspando até o fio. É, raspa, igual a gente faz em casa. Pra poder aproveitar. Olha aí, ó. Ó, raspou mesmo. Tá pronto. Tá? Essa aqui. E vai pro forno, 180 graus, mais ou menos, uns 25 a 30 minutos. Não, eu levo pra você. 25 a 30 minutos? Desenforma, acabou. Não tem uma calda. Desenforma, acabou. Você polvilha. Pode pôr um pouco da calda. Tá. Coloquei naquele um pouco de calda. E você polvilha um açúcar, igual eu fiz na quinelinha. Beleza. Só isso. Vamos pra mesa? Vamos. A turma toda na mesa. Tia, Fefito, Silvio Rezende, eu chamei, não sei se ele pode, acho que pode. E a doutora Sandra Danilotti. Já tem. Adoro mesa cheia. Já cortei. Claro, a Dema Culinarista. O Instagram dela é autoastral. O Instagram dela é arroba demaculinarista. Tudo simples, demaculinarista. O canal é? Você achou o canal dela? Dema Culinaria. Eu consegui. Parou. Eu parei. No YouTube é D, escreve D mais ou é a letra D e o sinalzinho de mais? É D mais. Então, escreve D mais ou é D e o sinalzinho de mais? Pode pôr com sinalzinho, sem o sinalzinho. Com sinalzinho, sem o sinalzinho. Se não tiver sinalzinho, vai parar. É importante achar a Dema. Dá um sinalzinho, sem sinalzinho. A Dema agora faz programa também no YouTube. Na Regina quase. Te convido para conhecer o meu canal no YouTube, que é youtube.com.br Regina Volpato Oficial. Lá você sabe mais um pouco. Lá você sabe mais de mim e do meu trabalho. Música 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 Música